Olha o Jonsinho, olha o Piru, é o Pérgio Malandro. Todo mundo cantando, vem meu amor, vem meu chuchô, vem bem pertinho, fazer glu, 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 glu para mim, glu, glu para tu, vem meu amor, I love you, take it easy, take it easy, oh yeah, faz o que que você quer, faz o que que você quer, oh yeah, eu quero te amar, eu quero deixar, eu quero apertar, eu quero botar no meu coração, essa gatinha cheia de emoção, take it easy, let's go, let's go, oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 oh I love you! Glug-glug! Nesse. Glug-glug! Meu amor! Oh, yeah! OK! I, yeah! Oh, yeah! Yeah, yeah! I love you! Nesse! Nesse, no guu! Uh-oh! That glug-glug! Uh-oh! That glug-glug! Oh, oh! Da-ra-ca-ca-ca! Oh, oh! Da-ra-ca-ca-ca! Uh-oh! That glug-glug! E-O! I love you! Glug-glug! Uh-oh! Nesse. Glu-glug! Bom amor, bom amor, bom amor. Bom amor, bom amor, bom amor. Bom amor, bom amor, bom amor. 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 Bom amor, bom amor, bom amor. Hum, que rico. Amo, mamo, mamo, mamo,mamo, mamo, 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 mamo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí If you're my day then I love you too Oh yeah Ai, cosita linda I love you too Because I love, I need you too Que rico el mambo Asi, asi, come on Oh yeah Oh mambo Que rico el mambo Oh mambo Mambo, mambo Que rico el mambo Mambo, mambo, mambo Asi, que rico el mambo Que rico el mambo Mambo, mambo, mambo Que rico el mambo Todo el mundo cantando Oh, asi Oh, asi, asi Oh, asi, que rico I love you baby Asi, asi Oh, because I love you I need you too Que rico el mambo El mambo Asi, asi Oh yeah Oh, cosita linda Te quiero si Because I love, I love you too Me gusta el mambo Asi, asi Todos cantando Agora Hey, mambo Oh, mambo Que rico el mambo Ay, que rico el mambo Mambo, mambo Mambo, mambo Que rico el mambo Si, si Ahora Mambo Mambo, mambo Mambo, mambo Que rico el mambo Opa, opa Asi, asi Qua, qua Mambo, mambo Mambo, mambo Que rico el mambo Todos cantando Mambo, mambo Que rico el mambo Mambo, mambo Mambo, mambo Que rico el mambo Mambo, mambo Mambo, mambo, que rico é o mambo Mambo, mambo, mambo Que rico é o mambo Mambo, mambo, mambo Que rico é o mambo Opa! Let's go, baby Oh, yeah All right Come on This is Melo da Galinha Cocorococo Cocorococo Oh, yeah Let's go Cocorococo Cocorococo Oh, yeah Yes, oh, yeah Quack, quack, quack Go, cocorococo Oh, cocorococo Cocorococo Oh, cocorococo Go, cocorococo All right Oh, yeah Achi, achi, achi Oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos a capela, felizes a letar Alço o ar o sino, sino pequenino Vem o Deus divino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de bem Já nasceu dez meninos, para o nosso bem Alço a terra, bate o sino, alegra cantar Abençoe Deus menino, neste nosso lar Hoje a noite é bela, junto o céu e ela Vamos a capela, felizes a letar Alço o ar o sino, sino pequenino Vem o Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de bem Já nasceu dez meninos, para o nosso bem Bate o sino, alegra cantar Abençoe Deus menino, neste nosso lar Bate o sino pequenino, sino de bem Já nasceu dez meninos, para o nosso bem Já nasceu dez meninos, para o nosso bem Abençoe Deus menino, neste nosso lar Bate o sino pequenino, sino de bem Já nasceu dez meninos, para o nosso bem Abençoe Deus menino, neste nosso lar Abençoe Deus menino, neste nosso lar Abençoe Deus menino, neste nosso lar